Olá, somos o grupo CVD7 e vamos introduzir nosso TCC com o tema em módulo residencial em Light Steel Frame, orientado pela professora Soraya. E o que é o Light Steel Frame? Então, Light Steel Frame pode ser traduzido como estrutura de aço leve, e essas estruturas, em determinados casos, são capazes de substituir construções de concreto. Ele é um sistema construtivo que utiliza perfis estruturais de aço galvanizado para montagem de painéis auto-portantes. Esses painéis podem receber diferentes tipos de fechamento, como o drywall, o OSB, entre outros. O Light Steel Frame é uma sequência natural de outro sistema construtivo, conhecido como o Mood Frame, que é um sistema um pouco mais antigo, onde a madeira era utilizada ao invés do aço. Algumas de suas principais características são flexibilidade na arquitetura, uma alta produtividade, redução de desperdício, por exemplo, em uma alvenaria estrutural, corre desperdício de argamassa quando a gente sobe uma parede com bloco de cerâmica, facilidade na montagem, no manuseio e no transporte, uma rapidez na execução, o que consequentemente gera uma redução de prazos, um excelente desempenho térmico e acústico, tem uma construção sustentável com baixo impacto ambiental, uma otimização de custos, economia na parte da fundação, na maioria dos casos a gente vai usar a fundação Radier, maior organização no canteiro de obras e também uma manutenção mais fácil. Suas principais aplicações são em residências, edifícios de até 5 andares, em fechamentos de fachadas, em módulos de construção e até mesmo em galpões industriais, de pequeno porte ou médio porte. Ou seja, podemos utilizar esse método construtivo para fazer desde uma pequena casa ou um pequeno fast-food, até mesmo um galpão para depósito ou um hospital. Como objetivo deste trabalho, será projetado em plataforma BIM, mais precisamente o software MS-Calc, uma unidade residencial composta por módulos em light steel frame, que possam ser produzidos em local fixo e posteriormente transportados, acoplados e tendo uma certa individualidade e padronização. Também será estudado a viabilidade do projeto, levando em consideração os custos, os meios de deslocamento, o tempo de fabricação e a montagem. No Brasil, existe uma grande demanda por moradias pequenas, seja para aluguel ou aquisição. Porém, o uso da construção industrializada nele é ainda menos usual. Um dos motivos dessa situação vem da hipótese de que uma edificação construída a partir de elementos modulares tira a individualidade de cada habitação, com uma arquitetura repetitiva e desagradável. A segunda hipótese envolve barreiras culturais, as quais afirmam que construções que não sejam feitas de alvenaria e concreto apresentem uma certa fragilidade. Isso se deve ao fato de existirem poucos exemplos de bons projetos utilizando sistemas industrializados no Brasil, como é o caso do light steel frame. Dito isso, espera-se com esse trabalho ampliar a compreensão a respeito da situação da construção industrializada no Brasil a partir da perspectiva de construções residenciais. Aqui nós temos listados os cinco principais sistemas construtivos no Brasil. Três sendo os mais conhecidos e dois ainda menos conhecidos. A alvenaria convencional é uma forma de estruturação da sustentação da construção de casas ou edificações usando pilares, vigas e lajes de concreto armado. E a alvenaria surgiria com a intenção de separar os espaços. Essa é a mais conhecida e a mais utilizada no Brasil pela facilidade em mão de obra e flexibilidade no projeto. Já a alvenaria estrutural é uma forma de construção que se caracteriza pelo uso de blocos de concretos ou cerâmicos autoportantes como principal estrutura. Não conta com vigas e pilares. Mas toda a força está nos blocos ou cerâmicos. E diferente da alvenaria convencional, a estrutura estrutural exige um planejamento bem detalhado e não pode ser tão flexível. Já que no projeto deve constar tudo o que será feito. Não teria como mudar. E exige uma mão de obra mais qualificada porque qualquer desnível que o bloco tiver pode afetar a estrutura. Já a parede de concreto são estruturas feitas somente em concreto armado com auxílio de formas de madeira que vão facilitar a fixação do concreto até a secagem dele e etc. É mais usado em construção em larga escala já que as formas são difíceis e muito caras para se fazer. O menos conhecido no Brasil, mas fora é muito conhecido, é a estrutura de wood frame que é muito parecida com a steel frame que é o nosso assunto abordado. Porém, usando madeira. A estrutura é feita inteira em madeira de reflorestamento. Isso é muito bom para o meio ambiente. A estrutura inteira da casa pode ser feita com esse material e pode passar em pressão de fraca e instável. Porém, o que é um equívoco, o que muito aqui no Brasil ainda não sabe. A estrutura de wood frame é extremamente resistente porque os pés são distribuídos igualmente e além disso são bem resistentes em relação a terremotos, bem mais que até as estruturas rígidas e também é uma forma muito veloz de fazer as construções. Já no wood frame, no steel frame, é muito parecido com o wood frame, porém, é usado aços galvanizados e coberturas drywall ou até de madeiras sementícias. Para obter um conhecimento ainda mais amplo no assunto, fizemos entrevistas com colaboradores que já atuam na área de last frame no Brasil. Também faremos visitas a empreendimentos já realizados em last frames, com a finalidade de obter resultados mais precisos na prática e tirar conclusões sobre otimizações. Já no processo do nosso próprio módulo, faremos o dimensionamento e a projeção de ideias no Autodesk Revit e depois passaremos o módulo já pronto, dimensionado, para o MS Calc, para ele fazer os cálculos de peso, rigidez, entre outras coisas. Após tudo pronto, faremos o estudo para o meio de transporte do módulo, para saber se conseguimos transportar em vias normais. Olá, tudo bem? Eu sou o Ricardo Maceiro e vou falar um pouco do desenvolvimento de projeto. Para que se possa atingir o potencial máximo do sistema light steel frame, é necessário que o projetista domine bastante as tecnologias e ferramentas necessárias para o bom desenvolvimento do projeto. De acordo com o manual de arquitetura do CBCA, o projeto arquitetônico de light steel frame deve seguir alguns requisitos de acordo com a fase em que se encontra, sendo essas fases o estudo preliminar, anteprojeto, projeto executivo e o detalhamento. No estudo preliminar, é a fase onde definimos os tamanhos dos módulos, suas dimensões e posterior transporte e estamento. É importante procurar dimensionar os módulos de acordo com as medidas comercializadas para assim evitar perdas e desperdícios. Já na fase de anteprojeto, é necessário saber uso e ocupação na construção, assim como o clima e a região onde se encontra o edifício. Também é bom saber alguns acabamentos e revestimentos que serão utilizados para serem considerados no cálculo da estrutura. É na fase de anteprojeto também que a fundação e o projeto de instalações começam a ser desenvolvidos. Já na fase do projeto executivo, é necessária uma precisão muito maior quando comparada às construções convencionais, pois o sistema análise de frame apresenta peculiaridades e necessita uma maior precisão. Recomende-se a escala milimétrica. Também é nessa fase que especialistas do ramo e os próprios consultores realizem revisões e análise crítica para assim poderem propor melhores alternativas e racionalização da produção. Falando um pouco do nosso projeto, o mesmo se encontra em fase preliminar, ou seja, estipulamos algumas premissas, como deve ser projetado um ambiente residencial, o módulo deve ter dimensões de um container e deve ser transportado com facilidade em caminhões disponíveis em território nacional. Tendo como base o estudo realizado com três combinações apresentadas, um módulo, dois módulos e três módulos, optamos por seguir com a opção de dois módulos, levando em consideração as dimensões mínimas residenciais adequadas, respeitando-se a NBR 15575. entretanto, a quantidade de módulos escolhidas não se restringe a somente dois, podendo variar do gosto do cliente ou do projetista. Propõe-se, para a sequência do trabalho, finalizar o projeto em BIM, seguir suas respectivas fases de projeto, assim como detalhar e estudar a viabilidade de transporte dos módulos até o local desejado, levando em consideração peso, rigidez adequada, detalhes construtivos e suas conexões em loco, com o real objetivo de tornar viável o projeto. Para complementar e melhorar o estudo, sugere-se que seja aprofundado o projeto arquitetônico apresentado, pois, este trabalho não levou em consideração opiniões de arquitetos ou design de interiores. Deste modo, o layout apresentado carece de atenção e visão desses profissionais.